Deco tenta beijar Keila e K2V. A garota assiste a cena de longe. Durante uma dança na festa, Keila, Gabriela Medvedovski, avisa para Deco Pablo Moraes que os dois precisam conversar. O gato aproveita a situação para elogiar a moça enquanto tato, Mateus Abreu, só observa de longe. A gente precisa muito conversar, mas hoje não vai dar. Essa roupa de noivinha caipira não ajuda, brinca Keila. Sem perder a oportunidade, o pai de Tonico se despede da moça e tenta conseguir um beijo. Que se espanta com a atitude do rapaz. Mal ela sabe que quem tá de olho em tudo é ela mesma, K2 Carol Macedo. E parece que isso não vai acabar bem. Não perca a cena prevista para ir ao ar nesta sexta-feira. Não perca a cena prevista para ir ao ar nesta sexta-feira.